Música Governo se imobiliza, eleitor, bavota e município e a eleição segunda ronda. Diretor-geral, secretariado técnico, administração eleitoral, Acelino Manuel Branco Rattetem, é marroto atua exerce tango de reito, bavira acontece a eleição presidencial, bavota e município. Acelino afirma, Acelino Manuel Branco Rattetem, é marroto atua exerce tango de reito e município. Acelino Manuel Branco Rattetem, é marroto atua exerce tango de reito e município. O diretor-geral Steiner clarifica que a taxa de participação em eleição de TINANGRIHUNGRUA e RONRESIN RUA, a SLEU, compara com o TINANGRIHUNGRUA e RONRESIN RITU. O diretor-geral Steiner clarifica que a taxa de participação em eleição de 2021 saiu de 77,26%. Embora o SIDA e o TACIARE, RONRESIN RUA, BAUEN, carica mudanças, balo e apuramento nacional, que podem contribuir para o aumento de porcentagem em BEMAC. Mas a comparação, o trabalho de RONRESIN RUA, por volta de 20% de BEMAC participa. Lá participa. Mas bem, em termos de minha porcentagem, participação em eleição de TINANGRIHUNGRUA, a SLEU, compara com a eleição anterior, em 2016. O resultado do apuramento está aí. É mais um 2% de eleição de RONRESIN RITU, mas participa a vota. Mas bem, em eleição presidencial de TINANGRIHUNGRUA, a SLEU, é mais um 2% de eleição de RONRESIN RITU, mas participa a vota. Fátima Pereira, Elio Gayo, GMN